Algo tão simples como bater claras em castelo com açúcar, torna-se uma das bases da cozinha internacional. Neste tutorial vamos ver os três principais tipos de merengue, as técnicas adequadas para os preparar e como é que podem ajudar a conseguir uma sobremesa perfeita. Eu sou Carlos Salgado e hoje vamos falar sobre o merengue. O merengue. Bater as claras e açúcar para ficar como neve. Uma pitada de sal ajuda sempre no início a dissolver um pouco as claras. Um toque de acidez ajuda a atingir mais volume. Há três tipos básicos de merengue. Para todos eles, as claras devem estar a temperatura ambiente e se forem de três dias, melhor, porque assim terão menos umidade. O merengue francês é o mais simples. A fórmula internacional costuma ser que a quantidade de açúcar dobra a quantidade de claras. A fórmula que eu particularmente uso é a que por cada 200 gramas de claras de ovo se adicionam 320 gramas de açúcar, 160 gramas de açúcar normal e 160 gramas em pó. Batemos as claras até que elas comecem a subir. Batemos as claras até que elas comecem a subir. Agora, paneiramos o açúcar de confeiteiro e misturamos com muito cuidado. Pode fazer as formas que quiser, com um saco de confeitar ou uma colher. Este é um merengue crum, por isso deve ser assado ou deve fazer parte de preparações que vão para o forno. Quando fazer suspiros, leve ao forno cerca de 100 graus, de uma até três horas, dependendo do tamanho. Deixe-os no forno durante a noite. Se quiser dar uma aparência mais brilhante, polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro antes de levar ao forno. Merengue suíço é mais denso que o francês. A fórmula ideal para esta merengue é que, por cada 200 gramas de clara, se adicionam 320 gramas de açúcar. Cozinhamos as claras um pouco em banho-maria, com o açúcar incorporado. Batemos manualmente até atingir 55, 60 graus. Podemos usar o termômetro ou o dedo mindinho. Assim que, quando sentir um calor forte, este será o momento de retirar a ticela e levar a batadeira. Batemos até que as claras fiquem brilhantes e a ticela esteja em temperatura ambiente. Esta merengue é perfeita para fazer figuras decorativas ou pequenas merengues. Vai ao forno igual que o merengue francês. O merengue italiano é o mais complicado. Cozinhamos as claras com xarope a 116 graus. O uso do termômetro é fundamental. A fórmula que uso é que, por cada 200 gramas de clara de ovo, vamos adicionar 60 gramas de açúcar em batido normal. E para a calda, ferve-se 80 gramas de água, com 320 gramas de açúcar, até chegar a 116 graus. Primeiro colocamos as claras a bater. Adicione 60 gramas de açúcar e continue batendo. Assim teremos uma base firme para quando adicionarmos a calda. Simultaneamente, fazemos a calda. Ferve até atingir 116 graus. Logo pegamos a panela e, na borda da tichela da batedeira, acrescentamos lentamente o xarope, sem deixar de bater. Agora aumentamos a velocidade e esperamos até que a tichela esteja em temperatura ambiente. Esta merengue é ideal para decorar bolos e tartes, como a de limão. É um merengue bastante denso que se mantém muito bem. E aqui temos cada um dos merengues. O francês é o que se desfaz mais facilmente. Ideal para uma pavlova ou suspiros. O suíço é mais consistente. Ideal para figuras ou até decoração. O italiano é o melhor para decorar um bolo ou tarte. E é usado para preparar o macarrão. Se tiver alguma dúvida, pode me enviar mensagem. Se gostou, mete a like. Se gosta das minhas receitas, subscreva-se no canal. Obrigado por me acompanhar e até à próxima.